Como é que você está? Eu sou um homem de Swag Eu sei que hoje, não é muito tempo se calhar, mas hoje em dia nós jovens não falam putos Falam Swag Mas é um homem de Swag Um homem de Basof Basof, sim, todo o tempo Quando o meu João me abenço para não fazer aquela conversa ali Eu falo assim, ah, vê! Homem está capricha Tem que representar Tem que representar Para mim é Basofo, está na top e moderno E minha filha frango Minha pai Está na moda, bota chamada Todo mundo a dar a palma E estala direto Para o bairro? Assim, para estala direto Para sempre Para me vestir bem, para continuar Até o momento de estar tacando Para moda roupa? Sim Que ele é que tem Não, ele é na França Tem um rapariga que é com minha filha Ainda vive na sua casa Eu vim com ela em 2015 Ainda vive na sua casa A minha filha está falando mais pouco, mas ela E está saquei E eu falei assim E eu falei assim Alguém todo o jogo, eu vou estar com o giro para o outro lado É verdade E sim, é A minha filha é um elogio Às vezes Não tem aquele complexo de flãs Você acha assim? A gente estava só fora de massa Nunca podia vestir mais só fora de massa Para morrer em Tacharo E eu encontro um senhor Que conhece a mulher que ainda viveu Que ela que morre E depois eu falei Meme, muito tempo Agora eu falei Que rapaz, não é bem? Basta um beijo, basta um beijo Depois eu lembro A menina que está Que é com o pai com o filho E está falando Meme, pô por fumo Piste, basta Aí não estava, nunca estava do direito? Não, não estava Um beijo de trabalho Exatamente E por isso que eu falei A minha filha Agora se eu andava a festa Atuação Ou Ceremonia De morte Ou de batizado de casamento Um tabiste Ou um podcast Se eu queria Um conversão que eu queria Pô, eu quero ela Certo 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 Mas ele falou Meme Como pudiste Boa trabalho? Não, claro Tem também de si Roço Roço está novo Essa coisa tem energia Viragem só mantém Mas Rosto que está velho Dentro de mim Está novo Não está xente Canto Ano que está Meme tem Meme tem Ao que eu estou perguntando A falar 17 Ao contrário Depois de 17 Vai ter um 3 Não, está bom Está bom Então não Fala um bocadinho de Homem que chega Aqueles 33 anos ali Para o percurso que tem Certamente um homem Um músico Um artista Calverdeano Que começa na música Na época Que foi na Naca Tinha assim tanto Poder que tem Que bem tem Depois Muitos anos depois E com aquele percurso Então Fui de que Primeiro E não gosto de falar Com pessoas Assim Tem histórias Que nós nunca Não sabemos Que as pessoas Contassem Mas nunca sabemos O que acontecem Mas antes Eu acredito Também Que é o nome Que o senhor é Boi Boi Ok, ok Só para Não, tem que dar A primeira Não, não, não Eu respeito Eu respeito Eu respeito Eu nasci na zona Que chama E a zona Que chamava Cende Begheira Cende Begheira Na zona De estado Então Como assim Zona de estado? Zona, terreno Era de estado Entendem? Eu nasci na zona De Monte Ciotta Ciotta Posto Posto de Ciotta Posto de Colarinho Então Eu nasci no ano 51 Que é a zona? Na Cende Begheira Cende Begheira Cende Begheira Desculpa Não sei Mas também Deixa eu olhar No comentário Mas nunca conheço Eu nasci na forma Praia Mas nunca conheço Então nós damos desconto Cende Begheira Está ficando aqui Cende Begheira Fica em cima De A zona Cende Begheira Hortolão Hortolão de baixo Hortolão de riva Não, se fala Mesmo o município O município O município São Miguel, Santiago Após o município São João Batista São João Batista Natural de São João Batista Pr기도 Que era Freguesija São João Batista Natural de Santa Catarina Ok, ok Acrescente de Ser João Batista Que estava na praia foi registrado na Santa Catarina que praia estava apenas tinha um poeicinho poucos ormãos como não é a Santa Catarina então foi registrado na Santa Catarina um ano com o transmeso disposto que vou registrar? que lei o Mofossi já nos alimou aqui hoje que é com cheiro, Mofossi Mofossi registro que é 15 meiras 15 meiras na moeda de hoje é canto mais ou menos 15 meiras é 15 escudos? não, não, 15 centimos 15 centimos? em francês é 15 escudos ainda na Calvírdia é 15 meiras é 15 escudos era caro então que eu ganhava 15 meiras e eu ainda trabalhei na 10 na 10 meiras conseguia subir 15 meiras na estrada ano 70 69 que começaria a deixar de chuva 70 aqui 20 para 12 bem bem 15 por dia por dia ok e eu ainda tinha 6 meiras alguém que pegava na moeda não não consigo apanhar na moeda se você ainda trabalha na estrada ou não? não, eu ainda tinha estrada antigo arrasava queria o porco queria um cabra ah o safle mesmo antes antes da estrada antes não altura tinha registro e tinha de vez em quando um trabalho tinha de vez em quando tinha de vez em quando tinha de vez em quando um público que estava que estava trabalhando trabalhando por exemplo minha poeta contava na 47 eles fossem um poço naquela altura de que ela fome ah de fome então eu te ganhava 12.500 por dia para que fossem um poço 12.500 por dia 12.500 por dia 12.500 eu saio aí que eu te ganhei que eu te ganhei de 500 ah não nunca 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 12.500 é que 25 de 25 de 25 cêntimos por dia ok por dia não entende mas era trabalho está com também não nasceu na 47 eu perdi quatro filhos com o pai com o mãe então fica dois que eram mais grandes então por isso em 47 49 nasce um a mim nasce em 51 depois em 53 nasce um que vem atrás ainda vivo que que vem que vem se atrás morre depois nasce uma fêmea em 56 já não fica tudo vivo e naqueles que morreram foi naquela época de 47 de 47 sim uma época complicada era de areia coisa que tinha boas condições não era vitamina tinha vitamina minha mãe saiu de um sítio onde nasce dentro da série pegando um cachorro e por o rosto para o Porto Mosquito Porto Mosquito atravessava por exemplo o Jurago Marcos Bandão está saindo de Gove e deixe Porto Mosquito ora que foi Tátia Santana Belém pequeno tudo já passou para pôr na bicha para peixe para comprar ou para dar como cumpre estava com litro fichão mori fichão mori milho gatinha entende e para fazer que ele chega Tátia o que tem que vem a vez que acaba e tátia só osso osso som de atum osso de cabeça que ele tinha destruído mas sempre era vitamina que tem fazer ilamidio fazer tem terreno que lá e depois ferro aquele peixe já tem vitamina que alimenta que caçou tem terreno mediu com água gostada tem que linda E é de cedo? Não é de cedo. Não é de cedo. Ah, de cedo. Cedo tem que se acordar por amanhã? E forzinha para aquele... Tenterão? Tenterão? Para ir com ele e que dois fêmeas com macho. Ele está por meio de meio lado. Que tem um antítico para vir de trabalho. Ou seja, ele está alimentando aquele meio de lado? Claro. Ele era duro. Não era duro, sim. Então, quando eu fui em Kyria... Meu pai tinha um lugar grande. Nosso pequeno, ele nunca pôde ajuda dele. Mas meu irmão não tinha aquele macho. Aquele fêmea já vai para casa. Há pouco tempo vai para casa. Fica aquele macho. Na 59, ele vai para a tropa. Então ele vai para cima. Ele não tinha oito anos. Foi antes de você? Não, ele era o primeiro filho. Ah, ok, sim. Já na 59, ele não tinha oito anos, ele vai para a tropa. Ele vai para a tropa, ok. Ele vai para a tropa e pronto, não fica as trivas. Tive dezoito mesmo na tropa. É meio de setembro. E chega a casa no outro e cedo e não vai muito. Reto o trabalho. Reto o trabalho. Porque já tinha ocupagem e nunca tinha nada a faculdade. Tropa era obrigatória? Era obrigatória. O que chamaram era obrigatória. Então, lá, já no começo da quíria, começo a... Quíria, começo a te ajudar pai, começo a te ajudar. Que a minha adiante ia para a escola. Que a mãe veio aqui para a escola, que tinha um antônio. E a mim era mais rápido na tudo. Chegou sete anos... Seis sete anos te apanhava na pôr, te ajudava a minha mãe. Pila. Depois que a minha adiante ia até cinco litros, não estava se cago. Longe. Me era muito... Que dão coisas que às vezes te fazia a minha impressão, assim, uma bufala. Tipo, a mãe está saindo de um lugar para lá. Daqui a duas horas de caminho. É, duas, três horas. Ou três horas. Noite. Que tinha transporte mesmo para nada. Não, 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 não. Era a pena de um. Ah, claro. Então, alguém está falando, mas está saindo de flores da minha praia. Minha não é burro. Burro bem queira. Há um burro pela praia duas vezes, três vezes na semana. Dois vezes na semana. Rádio e lenha. Fosse botão por um burro. Por favor, não está com a garmoça. A partir de duas horas que não está irem para a praia. De loura. Então, não tem que chegar, não está chegando. Hoje, que é bombena. É na caia. Quem está na grande estrada? Que tem um posto, um grande posto de trindade. que os brancos gastavam o dinheiro, a polícia, o que era tudo. Era que havia um posto e isso era a justiça. Então, não tem que estar esperando. Fica a noite. Não tem que estar esperando a noite para não conseguir cair na estrada. Como é que poderia passar à frente? Não, porque não tinha a linha ratada. E para... Manhos, ou seja, se a Flamengo estava vendendo os capores? Não, porque não corta árvore grande e não rate. Seu branche. Seu branche. E só ramo, sim. Não pode vender Lidia. Ah, eu não sabia vender tronco. Tronco está rendendo mais. Bem, seguro que está rendendo mais. Então, vamos. Mas é revolta antigo. Pensa-me... Bucapurina não busca vida numa coisa que está lá, não é? Não, não. Mas não será saída porque não está vestida já. É difícil pensar como não será saída. Para proibir todo o tempo. Por quê? Carbão vende tronco. Sim, carbão está vendendo a carbão. Lembra-me que está vendendo a carbão? Aham. Sim, eu não fazia carbão, mas o carbão era proibido próprio. Para fazer a linha? Para fazer... Na praia estou cozinha com carbão e também para a lisa. Que é ferro. Que é ferro de ferro. Que é ferro de ferro. Que está bom. Que está bom. E tudo está comprado para ela. E sabe, na praia era comércio. Fazer bastante. Sim, sim, sim. Que tem lenha. Que tem carbão. Que está fazendo fumo. Estou comprando lenha. Então, que não tem freguesa. Chega, entrega. Sim, está entregado. Até lembra... Me pequeno. Até lembra aquele ferro liso de ferro. Que tem abertura. Sim, abertura. Sim, abertura. Sim, abertura. Na meio se passa e vai passar calor. Ah, vale. Depois, quem estava aquele carbão de pôr em durel, Ta ficha. Quem ainda está passando roupa. É isso. Mas... Tem barca aquele. Tem barca. Tem barca. E não tinha Lisboa. E aquele que não tinha Lisboa. Ele levou muito tempo na Lisboa. Mas é bem de Lisboa. Ele é 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 de Lisboa. É... O que é tempo que nós passamos, é algo. Passamos. Mas, mesmo assim, sempre que eu me perguntas esta flor, Nós era sabi. Não era que eu te falamos nós era sabi. Não. Porque... Como é que foi o dia a dia de nós? Que coisas bonitas que você lembra? Não é os tempos de minha infância? Não... Tudo era bonito e sabi. Para nós... Nútra Cripto chegava. Nútra Cripto chegava de Natal. Para nós. Porque na Itália era uma festa segura De matar o bote Matar o cabra E com a mandioca E de vez em quando que não estou comendo Com a mandioca Mas eu não tinha A minha rapaz turma Minha pai queria cabra Mas cada mata e cada vinte É cada mata e cada vinte É valor Sim, exatamente Ou seja, é um dinheiro que eu tenho na conta Que se eu não hoje vou ter dinheiro na conta Que se eu não hoje vou ter dinheiro Que se eu não hoje vou ter dinheiro Se eu não hoje vou ter dinheiro Ela sabe que é o que Eu queria matar um galo E que a minha mãe falou Bom, eu escutei Eu amo a minha mãe Eu não estou com a piloto Eu não estou com a matar um galo Eu não estou com a massa Eu não estou com a massa Mas aquele dia Eu queria que a gente estava atrapada A goberna limar Que é o que sol está por dentro E eu não estou com a turma na casa Porque o outro dia Eu estou com a ruta filha Eu não estou brincando E eu estou com a companheira Mas o dia que tem a massa Com a garinha Ou já pôr um açougue Compre um quilo de carne Pôr um açougue É que você é sal? Não A açougue E alguém que está matando Está vindo Ah, ok A açougue Ah, pôr um açougue Ok, 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 já entendi A açougueira Não, não, não se falava O dia que eu pôr um açougue Alguém que mata E dá pra... E o plano Já matou a porco E ia pôr um açougue Bom, tem o que está matando Para comer Para a família Mas pôr um açougue E vende E pôr um açougue Ok, ok E o dia que tem açougue Que ia comprar Não tem que testar na vida Não tem que testar animado Não, não É animado Sabe E sabe próprio Tá lembra? Não, a mim Quando eu era pequeno Ainda lembra Algumas coisas que eu não fazia Como criança Minha avó Tinha um filho Tinha uns 11 filhos E nós Então nós somos muitos netos Então nós somos muitos primos Minha avó Não está chegando Não era o almoço Minha dona Eu sabia Mas não vai para não ir comer E está indo no nosso prato De arroz com bongolão E está põe na meia E está pôr com o dia a volta E depois não está chegando Não está comendo Mas aquela coisa Não está lembrada De uma forma sabe E se você está falando Na boa perspectiva Na boa história Foi Espera aquele galo E tem aquele Que ele massa Na nossa É tempo Tinha muito mais coisa Mas mesmo assim Não teve aquele momento Que era um prato De arroz simples Com bongolão Ou com fichão Mas É bom a memória A mídia é um caixa de arroz Arroz era por isso Ah O que pois O que vai a festa Um casamento O que Primeiro mês Está pôr o travessa Na mesa Segundo Mas terceiro já Está põe o cojete O arroz está pôr dentro Pôr dentro pôr prato A nós que era Na terceira ou quatro A mesa Que nunca pôr Pocinho O arroz é um cojete Pôr dentro pôr dentro pôr prato Cacupo de cego Cacupo de cego Cacupo de noite Passa Cacupo de cego Cacupo de f SAR Cicão Média O O Tem terreno O Papacolete Não tem sempre cacupo Sempre cacupo Sempre cacupo Sempre cacupo Se eu morrer com o gudão, eu não me embarque. Eu embarquei em 71 anos. Eu não fui 20 anos em março. Eu não fui comer em um prato. Com 20 anos. Meu irmão com 22 anos. Ele tinha 18 anos. Um prato. Eu não tenho um grande pilão, um buraco pilão, um prato, um pilão. Eu não tenho uma grande mesa, muito mais grande que ele. Só um pai que está sentado na mesa. Com esse cadeiro, eu tinha um cadeiro. O resto era tudo murcho. Eu não tinha banco. Pum banco. Você é que é banco? Banco sim. Pilão dentro meio. Não prato. Sim, mas... Não vai sentado na torpeça. Torpeça é o banco. A boa mãe, torpeça é o que? Torpeça é o nome que tem. É pequeno. É de espinho, esta voz que está no maruco assim. Minha mãe está sentado com a irmãzinha mais pequeno. Este é o que eu comi já. Seu mês é achou. Mas era um cadeiro? Torpeça? Torpeça é... Peça era um cadeiro, mas ele era achou. Ele tinha mais de 10 centímetros de altura. Hum, ok. É tipo um cúz um col... Um cúz assim de pouca de cinta. Só para que cinta na tchon. É que é que minha mãe te cinta. Pouca cinta lá para o nai tchon. Abo nem munger que te cinta na mesa? Não. Minha põe de comer. É só na mesa. Abo que? Mãe te fica o peri calerom. Eu. Que está certo, ministro. Mãe te fica o peri calerom. Pei ta sobranou ca chupou. Pouca e cabo, pô. Manda bem mais. Xiii. Só prato limpa. No longa. E em dia, é tornou bom. E era como se fosse um contrato entre homem e mulher que tudo já sabe que alcança o lugar. Você entende? Sim. Era uma loja de um homem. A mulher já sabia. Já desde pequeno até te ensinar uma mulher. Você tem que saber o que é ali. Você tem que saber custa. Você tem que saber numa casa. Você tem que saber tomar conta de menino. Você tem que saber apanhar. Sim. Você tem que saber cuidar de família. Você tem que saber de trata de animal. Você tem que saber de trazer... É. 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 É É. É. Ch treatmentou! Por isso, quando não cria, não vai comprar um litro de gordura, ou meio litro. Você vai meter na panela, pica a sabola, coaxe, folha de ouro, e depois, tempras, o que tem com a comida? E depois, armar a fogo e torna só na garrafa. Que é para tudo que a gordura paga e tempras? Que tempras e tempras, então, que tapou, olha que a gordura está pronta. Na nossa casa, eram dois coger e meio de gordura na gordura. Quando já não queria, que não se amam no tejo dele, ele fica com o ritmo, que a gordura paga um monte de gordura. Exato. Tem a fama. Não, amém, amém, come a gordura, gordura. Eu não queria, amém, amém, amém. Mas, esta a gordura preta, uma gordura, esta a me força. Naquele tempo em que ser gordura era ser rico? Não, sim. A abô, que não queria, rapazinho, que não queria, que eu queria que a gente não tinha. Mas, a mim esta com a gordura. A mim esta com a gordura e a gente, esta com a maica, esta com a maica, esta com a maica, esta com a maica. Que tem força. Tempos diferentes Fala de Abucaro sobre os postos Que tinha esse português Lima ou que foi? Lina Portugal? Lina Portugal foi mais ou menos Muito maltratado Pelo português Muito bem tratado Por um certo Patrão Garantido porque sempre não foi um grande trabalhador Na 72, 73 Havia-se Dois cabos verdianos Capodianos Dois? Dois cabos verdianos Capodianos na rua Como diz? Tinha um rapazinho de tombador Esse contra-guelos Juntam ele Uma mãe de 10 ou 15 ou 20 homens Uma mãe de quando a gente Fute e fute E revide e sai de lá E corre E fica Arriba companheira Está massacrando Companheira pensa Para ele Tu está sem baixo E daí Então a partir de 73 74 Então Calverdeano Começou a autorizar E o teu é Que é o arma branca Ah foi Calverdeano E sim Calverdeano tinha fama Tinha andar com o machinho Não Múquica Tinha andar com o machinho Se branco Tinha um Da sota Depois tu está falando Fama Calverdeano E bom dia Tinha andar com a faca Quando o Calverdeano Prende decisão De cortar Hoje um dia Chegam uns 5 ou 6 pessoas No hospital de São José Cada um que chega Como é que aconteceu? Ah é um gajo de batilha É um gajo de batilha Muito Houve muitas coisas Muitas histórias Muitas histórias Que E De acostumar 5 ou 6 pessoas É uma pessoa Que corta Cornavaj Para morrer Está a falar sempre Já corta branco Mas já está morrendo Para morrer Para morrer Para morrer Para morrer Para morrer Para morrer Juzgou Polícia está tiga Seu a tiga E polícia Está soltado Já para matar Tem acostumar A mata Próprio Está rincadente Está rincadente Mas juiz Está a falar Para morrer Que um preto Está corta Sete branco E vamos em fronte Eu te lembro Como que foi Eu vim na 71 Como que foi Para a juventude Quando você começa A ganhar corpo Quando você começa A ter um bocadinho Mais de noção De consciência De hoje A vida Eu tinha cantado Na 71 Quando eu vim para Portugal Eu tinha 20 anos 20 anos Então na adolescência Você viu A escola? Não Você viu Você viu A escola Não está ler Não está escrevendo Não está fazendo conta Na França Não está fazendo vida Não está fazendo fatura Mas você viu A escola Que vai ler E A E B E C Como que você aprende Eu aprendi Eu aprendi Na minha irmã Na escola Não está ler Livro junto com ele Não está conchendo letras Mas está na cabeça Ler dois livros Junto com ele Correto 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 Primeira parte E primeira classe Eu está fechando o livro E está fazendo pergunta Não está ler Folha para folha Correto Na cabeça Mas letras Nem nunca Não está conchendo Naquela altura A gente tinha Algum bicho Assim para a música Não Sempre nasci para ele Nasci para não tocar Eu peguei Carrecha Para mim Para mim Carrecha Eu estava no dia Um mês Dois meses Eu estava no dia Mori Que ele me arrestou Porque vai estar Muitos de cabras Estão porridos Sempre cabras Borrecos Tudo não está governando Um mês Dois meses Sempre Eu estava no dia Eu estava no dia Eu estava no dia O meu irmão Que você está tratando De limar Não Eu tinha consciência Eu tinha confiança Leite Sempre com leite Casa Que estava no quixo Depois Eu estava vendendo leite Também Lá na gente Corral Não Era um bom Era um bom Mas foi um bom investimento Não está entendendo Mas como Eu não estava ajudando Minha mãe Minha mãe Eu fazia doce Eu fazia bolo Bolo Eu fazia lá Orgul Eu imaginei De Loura Três quilômetros Para o Arrobas Então eu disse Gomisiano Que coisa Gomisiano Ti dana São Jorge Ele Ele estava atravessando A casa Eu estava fazendo Bolo Outro dia Eu estava subindo Com o bolo Na cabeça Eu estava ali Olha A ver se você está cansado Eu estava São Jorge Mas eu estava vendendo Ele Foi um bom E eu estava comprando Minha roupa Antes eu estava Zofo Foi lá que começa Ficava zofo Entendi Eu estava Santana Mãe Mãe Vida muda Para a vida De uma família Que está Aguenta No modo Mídio Durante O dia inteiro Para o passo Você fazia bolo Sim E o queijo Para vender queijo Não só para Comprar bindi É um grande passo Então eu estava Comprar bolo Coco Na Santana Não estava Com o Nhe burro Chega António Matos Sancho E rouba Coco E vinte Cocos E teriam Mas eu estava Vinte e um Cocos Não está Bem Não está Quebra Aquele coco Tem um Serra Uma Rala Que está Xim Da riba Do Mojo Si Corrente Três Bando De coco Não está Fosse Né Minutos Não está Pouco Cante Dentro Não está Sib Não está Canta Não está Rala Coco Que baleia Está Subi Coco Está Subi Na baleia Não está Canta O que Está Fazer Doce Pai Amor Trabalhador Boa Trabalhador Sim Tu Acompanhar Sempre Com música Sempre Com música Mas você Cantava Que música As coisas Que eu Viva Na altura O que Está Tocada Na altura Que músicas Que tinha Na altura Tinha Tinha Marujogome Que tinha Prima Também Que Tocada Era Todo mundo Cantava Tinha Também Titia Não Titia Que Cantava Titia Para Tocadera Não Titia É Codê De Tete Que Pou Mantiva Codê De Quem Codê De Tete De Rincón Era Um tocador Pá Loco Codê Você Tocava Também Tete Era Um Mandão De Tocador Também Depois Não Tive Orlando Rume Orlando Rume Estava Já Rume 11 12 Ano E Era Sempre Música De De Zonas Está chegando a nós Porque Um Estava O Tem Transmite Que Outro Ah Que era Rádio Não Que Rádio Proibido A Flanda Novo Que Música Novo Lançamento De Titia Claro Claro Ui Então Então Nito Sancho É Minha Primo É Bá Loura Já Começa Tocar O Que Hidrário 18 Ano 19 Ano Já Toca Então Começa Tarde Começa Tarde Porque Tocador Descuidado Cada Travagem Marou Júnior Primo Se Põe Tinha Perto De 100 Cabeças De Vaca Com Cabra Então Às vezes Eu Tossei 15 Dias Um Més E Era um Grande Tocador Era um Grande Problema Também Para Casa Claro Então E E Pá Não Estou Porque Não Estou Sancho Vai O Primeiro Toque Que Já Quem Sai Que Já Um Salope Que Não Toca Tris Sancho Nya Comade Pagena Licença Tava Boitamonte Amba Comie Lorada Nya Comade Perguntan Lorada Que Co Co Lorada Co Cavalina Lorada Que L Lorada 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 Ok Amba Comie Lorada É Mas Ah Tengkel Comprido É Rodondo Rodondo Lorada É Lorada Pshim Motio Shinkas Sanyama Que Kuzalara Lorada Minis Lorada Minis Kuzalara Naquele Comércio Naquele Podcast Naquele Programa Com Utilidade Pública Com Serviço Público Amor Nunca Sabia Que Que Era Lorada Então Kuzalara Perguntou Boa de Lora Lora Sim Mons A minha Stand up Não fazia Show De Comédia Tem uma parte Que ainda Fala Sobre Frases Que Não Touve Do Nosso Pai E De Noss Mãe Principalmente De Acaso Foi Minha Mãe Que Como Por Exemplo Se Mouca Fazia Tal Coisa Botou Diniz Llor Fala Quem Que Diniz Diniz E Pai Exatamente Também Que Sabia Mas Não Estava Em cima Da Fala Posse Mas Diniz E Pai Fala Mão Que 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 Um Contão Me Apoiar Um Cabo Chefe Cabo Chefe Cabo Chefe Você Você É É É É Pessoa De De Zona Que 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 Manda Na Zona Ok Que Se Há Um Problema E Tá Mandado Para Regidor Ok Ele Era Cabo Chefe De Lora Então Regidor Fica Na Santana Então Mujeres Têm Problema Homes Que Briga Ok E Tama Daprindo E Tama Santana Santana Que Tama Santa Catarina Um Contel Ele Pose Fica Uma Dabrindo Dinheiro De Lora Ah Sim Bira Dinheiro De Lora Ou Se Ela Que Come Cê Ah Bote Dinheiro Lora Já Problema Si Boa Diniz Problema É Problema Si Surpreendente Mó Que Finalmente Já Sabe Que Lí Cun Dius Né Que Surge Agora Tinha Un Signor Ott Bote Preso Ti Diniz De Lora Si Si Bo Fui Allí Agua Sponto Amor Et To Kô Famili Zbira Ta Marri I Tava Tava Cô Cacca Viglio T觉 Né Lora Lora Chacca Viglio A gente tem seus filhos com uma mulher, uma mulher mora, que em maio tem 50 anos e a gente suporta tudo o dinheiro da loro e a gente cresce. Bira quanto novo? Bira quanto novo? Que ultrapassa? Que bem birra já que sabe? Que bem birra já que sabe. E depois não. Hoje é o dinheiro da loro. Um ladrão que vi disseram que está furtando. E porquê? E porquê? Não, mas aquela coisa que você falou, na sentido de que nós, a mim, a mim já conheceva aquelas pessoas lá, mas a mim já sabia que a mim tinha uma mulher com sua mão. A mim fica até pensa agora, desde criança, não, que pode botar o Diniz na loura. Fica até imagina aquele Diniz Lequinha, vai pegar a menina. Mas esse coisa que te passa de boca a boca, porque o que tinha na film, podia vir uma coisa completamente diferente. Porque ele é doce professor. Um professor com professora para a loura. Então eles tinham para ele. Eles pediram que eles possam ir para a fotografia. Mas aceitaram, eles possam ir. Mas sabe o que aconteceu? Eles simbavam a cofre de natura. Não tem que estar complicado isso. Estavam no estrangeiro já? Sim. Eles vão fazer uma foto e depois. Eles vão fazer uma foto e depois. Eles vão fazer uma foto em Santiago. Dez cura cada pessoa para hoje. Eu já imaginei. Eles vão fazer dinheiro. Não foi. Porque o Diniz Le Loura, quem que conseguiria? Nunca coisa. Então eu fosse fotografia. Eu falei, se o que hoje é Diniz Le Loura, dá mais. Exatamente. Fla de mundo na vixa, lá no mercado de Santiago. Fla de mundo na vixa, dá mais. Eu gostava para pagar 10 curvas. Eu vim a Diniz Le Loura. Eu falei, não. Que esse estado eu gosto de pagar. Quer um resto? Tem que ir lá. Claro, pelo menos de 5 escuros. Pelo menos o mentário. Tem que também pedir nisso. Fogo. Não, mas eu entendi que a pessoa podia... A mim, ainda tinha curiosidade. A mim, hoje, provavelmente, tenho que dar uma foto. Eu vou pensar nisso. Tenho. Tenho. Hoje a foto de Diniz Le Loura. Um bonitinho da hora escuro para mim. Hoje a hora escuro é 10 euros. Hoje, quando eu morro. Eu morro em dia 6 de setembro. De que ano? Eu morro em dia 6 de setembro. Eu estava ali. Depois eu nunca tinha um avião rápido. Assim, uma voz. Então, eu ponho um avião para um sistema de 7 e 8. Eu vou para Moscou. Eu fico a Lonsumana. Ave Maria. Moscouvo. Eu fico a Lonsumana. Eu vou para... Nem eu tenho que lembrar que ali. Calma. Eu ponho avião na que? Na França? Na França, sim. Eu vou para Moscouvo. Escala na Moscouvo. Escala na Moscouvo. Escala na Moscouvo. Passa-lhe. E depois me perdi. Eu fui apresado porque avião de França atrasa. Deixou lá. Deixando lá. Depois eu tinha ido para um hotel. E como preso. Como preso? Nasci. Hotel. Nunca podia sair de um lugar. Calma. Eu ponho em Moscouvo. Ainda por cima no 26. em Moscouvo. Eles tinham acabado de sair da URSS. Eles tinham... Eles faziam 10 anos ainda, acho. Naquela época. Era a União de Rússia Socialista Soviética. Sim, sim, sim. Então... Esta também. Graças a Deus. Mas não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Para me bater o telefone tem que ser acompanhado. Quando falam espanholmente, falam francês. Já sabem. Português, crioulo. Português, crioulo. Eu tenho quatro línguas na cabeça. Quatro línguas sem bascola. Sem bascola. Como é? Quem diria? Como é? Não, está bom, está bom. E depois, então, pronto... Noventa... Pronto. Mas pronto. É só para... Fique aquela cena de história. Digo, pai. Ah, enquanto me ouvi... Não sei. Eu já pesquisava. Eu já ouvi uma entrevista. Digo. Eu já ouvi uma entrevista. Eu já ouvi uma entrevista. Eu já ouvi uma entrevista. Não. É que é possível. Eu já ouvi uma entrevista. Que coincidência. Mas... Eu já ouvi uma entrevista. Eu já ouvi uma entrevista. Quando eu morro. Um homem de Santiago. Ouvi na rádio. Mas o dinheiro de Loura morro. Um homem vai para São Domingo. São Domingo vai te roubar porque Loura estava na rua. Antes de ir. É demorado. Sim. Mas se desenvou. A propósito de Aldo. Austraria. O meu pai foi famoso, né? Foi até hoje, antes de fechar o cachorro, peca, 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 peca. Não peca com ninguém. Realmente foi um movimento cultural. Não sei. Depois, certamente, nós tínhamos uma boa relação para morrer. Falando de trabalho, de coisas que você fazia e força que você tinha no trabalho, realmente é muito bom. Nós sabemos que é muito bom. Eu costumo falar com o povo assim, partilhar coisas com o povo, como filho, de pai para filho. Eu estava falando comigo e estava falando ao público. Um perso estava em um casamento, um perso para casamento, um batuco, qualquer coisa lá, ela estava falando com o primeiro mar e o segundo mar, que batizam o menino, com o rapaz que vinha atrás. Mas ele, mãe e minha, ele tinha confiança em mim. Mãe e minha, depois, o primeiro mar e o segundo mar e o segundo mar. Compare nisso. E o filho que está escondido. E o filho todo igual. Não, não, comadre. Como o filho igual. Me veia sempre cozin na uja e te cozin na uja. Sempre pego cozin na cabeça, te cozin na cabeça. Não cozin e te cozin. Agora, sempre, eu me do outro, um toninho para cozin na uja, que é para cozin na carreira. E o filho igual. E o filho igual. Ah, pai. Porque ele é que está papiaba. Muito graça, filho. Para mim é que está papiaba só o que vive. Depois, o rapaz que está no uja, falou, não te gostava, pai, como é que está garantindo a mim? Porque lá, jantajava a membra, mais facilidade. O dia ali que está representado, está passando a boa nova. Sim. Minha mãe está comprando a minha roupa. Sim, como um bom filho. Sim, sim, a mim que está ajudando. E minha mãe também está garantindo a mim, mas só que está moco. E quando ele tocava, e quando eu compro a gaita, quem sabe toca. Se eu tomo a groga, estou brigando, toca a bebida. Ah, curiosamente. Já vemos o que coisa está na volta. Que? Ou seja, ele era uma pessoa, se calhar, que moco, ou que, como um, álcool, que entra no corpo, já pode perder um bocadinho de desinibição, pode ficar um bocadinho, mas sem medo, de papi, ou de falar, como você está. Então, se calhar, que ele é que gostava, ele realmente serve. Ele ainda não barca dinheiro que tinha. E se o sobrinho tinha dinheiro, não agindo. E falamos, não, mas eu não comecei com verdade, nem que está buscadinho, um bom poder e bem, nunca manda. Então, ele tinha que proteger o bucho. Aí, não, 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 não. Eu falei, não, eu quero embarcar, não está a casa, porque se eu não ficar soltamente, eu quero embarcar, deixar-se mais sol. Então, eu tinha tio também, eu tinha tio, eu tinha padrinho, tudo bem de limar, eu tinha padrinho que eu me dizia, bem de limar, eu falei, eu estou lá estando, as quatro pessoas, tudo junta por dinheiro, paga passagem de três contos e oitocentos. Três contos e oitocentos, ninguém te ama. Não é que bem, tem a primeira vez, com 20 anos, milho escuro me pega na mão, pelo primeiro vez que canta da marca. Milho escuro mesmo, nota? Milho escuro não, tem milho escuro, me pega na mão, canta na mão. O pai foi uma pessoa que está a garantir a boca, eu tinha medo porque perdeu um bocadinho por causa de música e por ser aquele nome direito, eu ouvi, eu vou estar trabalhando direito, mas o bem entra de qualquer forma, eu tinha aquele paixão dentro do bom, você se viava quando você trabalhava, você cantava, você lembra quando foi a primeira música? Quando você começa a entrar na música? Você lembra a primeira música, você gravou? Sim, quando eu gravou, eu mantenho na cabeça. Terá no prazer. E era três botões assim, então tocando um pouco um passo acima, gente de praia, porque na fora, era batucada, era batucada, na fora, na praia era, então... Funaná. Funaná, muito lento. Então, horas que ia parar no bicho, estarão gaita. Então, horas que eu passei com a chocota, com tudo, eu tomo uma dama, com uma dama, com uma dama, assim, marquinha de praia. Então, a dança, a não ser rapicada. Mas ela, não toque aquele, eu estava lá, boa, Candoville em si. Eu me contava muitas vezes de Candoville em si, que o que trazia na minha planeta, minha nome era Candoville em si. Depois de minha mãe, com uma dama, 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 com uma dama. Mas o registro, seu nome? Armando Landim. Armando Landim? Ah, ok. Meme Landim, que nome é Gindado. Essa dança, com uma chocota, foi um bom Candoville em si. Ah, ok. Mas o que é que é a música? Me lembra de ele, o pôr ele lá no cozinha ali? Ah, eu entera. Que é o meu primeiro música? Que é o meu primeiro música. Um outro começo para o música. Da pânia, então tá você. Já era nota que suja logo monta-se via tocar. Ponto, pina nota. Hoje, que ele é Kangabui. Ah, ok. Foi de lá que vem bem da Kangabui? Mar de 40 anos. Ou seja, Kangabui é a transformação de meu primeiro música? Ah, claro. Seja profissional, porque já sabe tudo. Marlon, não, dá um cozinha. Foi um cozinha de bola. Não, não, dá um cozinha. Não, não, dá um cozinha. Não, não, dá um cozinha. Ah, eu não sei porquê. 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 Jo, jo. Um cantar-se lá de novo, não é um cozinha. Um dia você me fez Kangabui pra mim. Ah, é um cozinha. O curso vai para o primeiro música. Bênda Kangabui. Bênda Kangabui. Eu tinha uma nota que eu tinha dois botões, e depois, Benda, e Lakin Benga Acha Kangabui, que foi uma música mais... Aliás, Kangabui, você tem um álbum? Dois ou três? Dois álbum. Dois álbum que eu fiz. E Kangabui foi o nome daquele primeiro álbum? Daquele primeiro álbum, sim. Eu mei dan café dan benção. Isso é... Gata você, Tio Cota, era um colega, que foi, que tive um problema, que fazia ele manchinho de metagravo no Tarana, um passo para mim. Quem que fosse? Tudo quem canta, ele, minha salão que eu tive lá, um bom nome, mesmo. E se calhar fica mais bonito ainda. Mas, não, muito mais, muito mais, muito mais. Ele, de ti, viva, já ficava feio, e dava um problema. Você falou algumas músicas ali, ou você falou algumas frases, mas você falou em qualquer contexto que está por detrás de criação de aquelas músicas. Sim, mas o Flan gosta ali. Meu nome é Landim, minha chão de França, chintar um tachorra para o momento de mim só. Você gostou da França? Sim. Que música, aquela coisa ali, bem de uma coisa de verdade? Sim, bem de verdade. Porque... E sente-me só porque é João Moreno. E é um rapaz que não tive na Lisboa. Tudo, tudo, tia junto. E vem para a Espanha. Não obriga ele para a Espanha, obrigatóriamente. E vai trabalhar na Espanha. Então, quando eu fui para a França, quando eu tive a oportunidade de levar ele para a França, eu fui para a Suíça. Já ele, eu tinha nascido na Universidade Portuguesa, eu fui para a Suíça. Fica, me sou na França, mas é o rapaz que eu convive com o meu bebê, passe-o, tapo um ferro. Aqui na Espanha, eu estava vivendo na minha casa com grupos, mas João Moreno e meu segundo filho. Meu primeiro filho José Mulato, mas João Moreno e meu segundo filho. Mas ele é colega de meu irmão, ele nasceu na 49 e me nasceu até 51. Neste tratado, mas ele é o segundo filho. Relações de convívio, amizade, confiança. Então, aquela separação deixou triste na França, ainda por dentro do que ele perdiu, mancha e trabalho. Ah, por isso, sim. A música continua na boba, ou seja, vou bem que vou fazer aquele... Nunca se dá a missão, estava com minha filha de um macho também, que não anda com grande a carreira. Depois da gravação, não avança muito mais. Tem um senhor francês que se chama Jacques Chupin. Jacques fazia o que? Jacques Chupin. E eu dando, eu fazia uma carreira e dando, e mandando até Canadá. Eu tive cinco dias na Canadá. Tá toque? Ou ter cinco estrelas. Uma dama com o carbo está passando, está explicando. Grande show. Realmente, se aquele tempo... Se tinha gravações e fotos e coisas assim, era bonito, pai. Era bonito, pai. É uma coisa grande, pai. Provavelmente, você pode fazer alguma coisa que você também entra para a história, pai. Nunca sabe quem é mais que participava nisso. E se calhar foi primeiro, alguém te leva a gaita, cabo-verdeano, para a toca na Canadá. É uma coisa histórica. Mas te passa alguém, porque te para para pensar sobre isso. Então, que houve um dama que foi a mim, nunca conchei ferro de gaita. Mas me tive risco. Ferro gaita abre caminho. Vou fazer aquela frase. Coré de dona. Brinca bonito. Brinca bonito. Cozinha com o que reflete lá? Não, quer dizer que gaita já está perdido. Foi uma recuperação de ferro gaita e coré de dona. Mas ferro gaita já está perdido. E o gaita já está perdido, mas Coré é que a perdi. É o único tocador de gaita que aguenta gaita na Galvelde, enquanto houve crise de gaita. Coré toca sempre para a cultura. Moc, não tenho curiosidade. Não gostava de ouvir o gaita da fala, ou ouvir coisas assim. Como que ela era, assim, em termos de pessoa e artista? Você não convive com ele? Não convive com ele, mas com o chile. Quer dizer, na última que eu grava, já não encontravam a nossa fala. Moc, jogaram dele lá na São Francisco. Então, o Cacu Codê, Cuito, Cusito. Ele é quem ganha o coragem de fazer gravação. Já gravava. Então, buscamos uma maneira de gravar os bons gaitas. Mas para a França, pior. Depois, o Cacu me mandou, mas Zé, que não era nada, buscamos um tocador. Você estava onde? Estava na França. Na França, ok. Então, Zé, que era o gaita. O gaita deve ser grande. Não é o nome, o gaita. O gaita deve ser grande. O gaita deve ser grande e o gaita deve ser grande. Então, você escreve bem, e não é gravado. Então, já. Zé, quando você perguntou, é na Bulimundo, né? Ou era Zé? Zé já era na Bulimundo. Sim, mas foi na Bulimundo e era... Não, não, já na Bulimundo você estava... Ah, já se separava. Já não, já gravava Raventa, Raventa, Cucatuta, Cucatuta, e Filhos de Funaná. Filhos de Funaná. Tinha branco já, Batuco. Não, sim, sim. Desgrava que é clássico, sim. Foi tudo depois. Tudo depois. E a Funaná no... 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 Novento e oito. Entende? E novento e oito que desgrava. Que foi a gaita sair. Depois grava Filhos de Funaná. E... Vitória. Então eu gravava logo atrás de Vitória. Qual era o nome, assim, do... Filhos de Funaná, que... E... Por exemplo, ele jogava Raventa. Cucatuta branca. Até que fazia tudo aquilo. A mim gravava tudo de trás. Mas o que foi gravado, você fazia, você fazia, você fazia, por aí, gaita? Não, mas grava, fazia gravação. Ah, de... Disco. Lhe o disco, de Bobo Disco. Ah, ok, ok. Ah, disco é... Eu juntei com o Miranda, na América. Eles compram música. Eles compram música. Pabllo grava ou manda-se? Não, ele que grava, que fabrica, comi presente. Eles faziam um investimento. Um investimento. Basicamente, Pabllo faz aquele disco. E vende cada música. Mas só que foi um pouco enganado, porque pronto, enganou-se. Mas foi bem ganhado. Sim, para morrer... Eu que vende disco na França. Ah, mas fica com o direito na França, por que vende na França? Claro, não vende, não tomou dinheiro. Era 400 conto. Se eu tomar 400 conto, não ia beber, nem com a minha filha lá. 400 conto, no 98? No 98, no 99. No 99, 400 conto é bom dinheiro. Não, mano, não ia beber, meu filho. Não está na França, não vai para a conta. Consegui um pouco sem tomar disco, com cacete. Foi bom escolha? Boa 20? Boa 20, meu filho. Então fosse muito mais que 400. Não, fosse mil e ter conto. Xiii. E bende, e bende, e bende. Cangá, boi. Cangá, boi. Meu meu lindinho. Chando mais um. Na França, ainda trabalha cansado, me conheço a mulher, para morrer na minha vida. Mas lá, chá, agora está perpetuando para não esquecer de nada. Consegui passar, Luizinho? E, não vai para Cabo Verde, no 87. Enfim, que ela tinha 88, um ano. Vai com o Toyota Yassi. Não tem um caminhão lá. Então, esse... Ah, meu, 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 como é assim, vestido, não é? Não, sim. Tinha um caminhão e o Yassi na Cabo Verde, no 87, xiii. Então, é... Espepia, mas já é um bar preço. É, é, se escrava a seguir, mas é um bar preço. A moribu tinha um caminhão com o Yassi? Ah, já, já, sim. O moco está a preço se você está na Cabo Verde. Não, mas de porquê não vai. O bar, a França, o bovolta. O bovolta, o bovolta, o bovolta, o bovolta, foi um bar preço. Enquanto a chofer escreveu, Flam, não é o que você discorda. Mário Monteiro, mas escreveu uma carta, manda Flam, reflado, mas está preço. Ninguém me conhece, quem fosse? Tcharaloru, haviam gravadinhos. Minha nação de França, minha mulher, trabalha cansada para morrer na minha vida. Lá na tcharaloru, está bem piante, mas não sabe nada. Como é que fazia o xin de pessoas, você está falando de uma coisa de boa e boa na França, de uma vida, assim, mas, por favor. Por que você sabe nada? Está vendo alguma inveja, talvez? É inveja. É bom, você está falando de pessoas que estão com alguém lá que tem fama de trabalhador, que é capaz de conseguir essas coisas para realmente começar a trabalhar cedo e que tem um talento para música para simplesmente, por favor, levar preso, sendo que você está preso. Que você está... Você está entendendo, mas pronto. Quem está aí, veja. Tchau da loura, tchau da loura, te curte, igual. Já gravaríamos. Eles gravam, eles gravam, cantando de realidade. Justa ficar tranquilo comigo, esse é um problema. Como que pôs na mão me pecar? Era na tempo de apoio. Ouvia Padre Lindo, que era de paróquia de Orgo e do Pico. Ele também andava na Orgo e na Pico. Então, estava a nós escolhendo o rapazinho para que corre o mona-mãe, porque corre o mona-mãe é pecado. Para que o mona-mãe é pecado. Para que o mona-mãe é pecado. Ok. Então, vá por uma música. Não, sim, porque ele também era um bocado. Ele era um bocadinho trevido, aquele padre? Não é. Ele era um bocadinho trevido, mas ele era um bocadinho. Se você gostaria de fazer isso, ele era um bocadinho. Ele morreu, porque ele podia criticar o padre. Era de pítio. O topo era pítio. O topo era pítio. No tempo de Salazar, que tinha a polícia. O padre era branco? Branco, branco. Era lindo, branco, português. Porque ele podia criticar o padre. Não, nada. E o que ele fazia? De mal? De mal. E tinha tudo o que ele queria. Mulher? Sim, sim. Tudo aquilo. O padre que pode falar, o padre arrondiu na Calverti. Antigamente. E os bães bacaram, porque os guindos... Pus, que rebelaram o rebelo? Claro. Rebelaram o baço e o caminho? Aí, no ano 25 de abril, quando o espírito era da golpe. Pacto que entra em Lisboa, então, liberaram presos de Itarufal. Aquele preso que tinha, ele era um porco. Chega, lenha. Exatamente. Então, coitado de padre Avelino, o orco era obrigatoriamente, no sábado, associado. Porque senão, nunca tinha nada. Mesmo o pico, metade do pico. Então, padre Avelino começa a tocar assim, passa, corre, padre Avelino, porque mar está solto. Canto bem, o associado, mais associado, de primeira classe, agora na voz, solta para dentro. Associado, e você era chefes de... Chefe de igreja. Associado de igreja, já foi associado. Arlindo, então, era um rumo. Canto Avelino, hoje é go, associado, está solta com Arlindo. Já. Ele fica na capa verde, tempo que crê, mas Arlindo, outro dia, tinha que dar solo para Portugal, porque senão, se deixara, até mataram. tendo em conta, tudo, coisas que fica, oprime um povo, ainda por cima, bem de Portugal, papá, fica até oprime um povo, como se fosse chefe, de um país, a mim, sentia apontarável, não se esposa. Não, sim, sim, mano de loro, você é chamada, você é chamada nossa? Xuxinho da cabalé. Xuxu? Xuxinhos de da cabalé. De da cabalé. Satanão de da cabalé, Xuxinhos, Xuxinhos. Pô, realmente, eu realmente, vou ir revoltando. Sim, para morrer, é por isso que me, gosto de Funaná, para morrer, Funaná tem uma história, junto com Batuco, mas Funaná é muito maior ainda, para morrer, e tem uma ligação, de identidade, de resistência. De escravidão. Para morrer, Funaná foi de que, os primeiros temas, e, uma identidade cultural, coletiva que surge, contra um regime, que gastava direito. Por isso que tenta proibir Funaná. Por isso que é interessante, e fixe Funaná, para morrer, é fácil de alguém, de portugueses, e colonizadores, chegar a falar assim, não, vamos para tocar aquela música ali, para morrer, é cafado, é aquela música acima de nós. Para morrer música, que se está vendo de África, e nós pegamos, nós mostramos, nós fazemos, nós cousas. Não, que ela quer entirar, é cavar de ano. É isso que é nascido, é nascido de um sofrimento. Por isso que Funaná, mas tu é mensagem Funaná, é que há coisas de sofrimento, e tem coisas de resistência, é coisas de ser um país melhor, e desde gênero mais rapicário de fora, desde outros, assim, uma cachaça que vem instrumentalizar, mas Funaná é vida de Calverde. Funaná, Calverde, mesmo, cultura de Calverde, era um pobríssimo, se que tinha Funaná. Então, é preciso respeitar Funaná, para aquele sentido lá, de onde que vem, e sabe, tudo que é da Calverde, para morrer, tudo, porque a volta foi música no estúdio, porque a gente sabe muito que está chegando a povo. Ah, sim. Como ele, um cangabui, um bulimundo, um jambranco já, coisas com mensagem, dentro de trás, com falas, coisas que estavam contra, coisas que todo o povo está falando, não, é aquele próprio que é nosso. Cularinho branco, é importante, eu. Olha, já que ele era, cularinho branco, é uma coisa muito importante. que Zéca, se irmão, fala, Zéquinha, fala, Zéca, te canta, o monte, que você canta, mas Zéca, que está falando, Zéca, te deu uns mensagens, esta troca, Zéca. Nigo, que tudo, que tudo. Mãe que tudo está falando, Que tudo, não importa o quê, não importa o quê. A mim, não. A mim, eu, 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 que tudo está falando. Calma, 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 eu, 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 com coisas, para roda no trepite. Eu, 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 Cangaboei, eu tô com o sabor. Boco Zeca nos colabora na 98 ou 90... 98, tudo? Que mancha em 99. Cangaboei. Mas que foi aquele processo de fazer questões? Tu corre direito? Zeca era produtor, né? Assim, não tinha medo. Porque a Taflada tá roubando música. Zeca? Não. A Taflada. Estar roubando música. Estava a fossa. Estava a fossa. Um gajo que compreendia nada. Então... Nem gaitangaboei. Um... Um canto assim. que é... É... que é dano, né? Você é dano, né? É... E aí... E aqui... Mírando a Taul Vilámerc, da pra que ele ainda cumpra. Que exibiu. A cabrinha e caeta. Paca rouba não, música... Ah, ok. Prontamente, outros tempos. Se calhar era fácil, era fácil lhe furtar. Entende? Então? E o que foi aquele processo, aquela história que o Flávio Maseca falasse? Não, que ele é cabo-vos, mim concha e cabo-vos. Não, sim, ele é. Você gravava. Por favor, eu não ia sair. Me melande, me cozei, mulher. Minha mãe perguntando, não, não, estava aí. Nega sair. Que liguem a voz. Que conchi na cacete que não está gravava, mas que não está gravava, que não está gravava, a família manda. E conchi que vole. Canto, mas canta, 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 sei. Ele disse, não, que é. Ele disse, enquanto eu não quero outra volta, nunca vou comprar. Zéque? Zéque, ele disse. Que dia, eu tenho, que tenha fato, gajou, pago, beira, vinha, canta, vai, vai. Meme, lendo, eu me cozei, mulher. Minha mãe perguntando, não, não estava aí. Minha mãe, lendo, eu me conheci, não, não estava aí. Minha mãe, dão café, dão pensão, se eu estava aqui com o céu do mundo. Ele lhe apanhou. Ele lhe apanhou. Agora sim. Agora sim. Já não gravava, não tremei. E daí surgiu aquele clássico. Claro, claro. Cangabui. E depois... Ele é um caca. Não, ele é um caca. Não, ele é junto com Cangabui. Sim, mas ele é outra música. Minha mãe, não café. Sim, minha mãe, não café, minha mãe. Minha mãe, não café, minha mãe. Cangabui. Cangabui, eu lhe apanhou com Zézei. Ele é um caca. Com o palo. Zézei, ele é um caca. Porque bem de pomba na baranda. Canto isso aí. Canto música de pomba na baranda assim, né? De Zézec. De onde? De onde? Então, hoje, uns coge. Não tinha Lando Gomi. Mas Lando Gomi, eu fosse na segunda hora dessa. Que é a mesma... Com o palo. Com o palo. Mas como Cangabui. Então, eu já vim tinha lope. Não entendi na rede. Não dá para vim tinha lope aqui. Canto vim tinha lope, ouve a base de chocota. Ah, o Cangabui com a Melania, ele tá aqueixa. Mas canto. Exploro o mundo já. Não sei ver a sábio já. Não sei ver a sábio já que... Que é cabrinho gareiro, entende? Mas que foi canto que ele bomba sai, que ele música sai lá e rebenta assim, me rebenta. Mas que foi boa, boa experiência dentro ele? Não, sim, foi. Não tive... 10 meses na capa verde. Tá roda. 18 dias, não fossem 27 comércios. Tocca com 4 pessoas. Só o Rico Monteiro, 18 dias, tudo no dia, tudo no dia, tudo no dia, tudo no dia, tudo no dia. Gai, tinhinho, cabeça, tocando que se pangorre. Cada dia, na zona, na praia, inteira, inteira, inteira. Depois de Orlando Sanche, tinhinho, tá tocando que durante o dia, não tinha ninguém da praia. Quando toca com Orlando Sanche, não, Santa Cruz. Duas horas passava na Tarrafalde, duas horas que eu saí de Santa Cruz. Chega a Tarrafalde, seis e meia. Passou na chara de Santo Antônio, cinco e meia que eu saí de Tarrafalde. Mas com o carro colocado. O carro colocou no campo. O sentimento chegou. O sentimento foi para fazer música. Antes do começo. Para andar para a praia. Para a praia. Para a praia. Força. A praia concreta. A música cantar. 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 Eles fontes também. Os g Dziękuję. Eles cantarem. A música cantar. Vomistam. Pra충. Você sabe de vida ok? Isso não fica tão triste. Não é difícil. Isso é muito difícil. Algum mulheres estavam usando tudo para comer. Me vamos ficar e patas. não faria eu ainda trabalhava com um rapaz de Santo Meio que estava com a minha guitarra e tinha medo porque eu via uns tempos de partidos nega pagos de artista um dia assim, um dia não dava carinho cheque muito bem e em tudo o percurso tudo o que eu faço que eu faço e brincar com o povo de Cabo Verde nações e em todo o país do mundo na França na Holanda, no Luxemburgo no Luxemburgo ainda não toca no Luxemburgo ainda não toca na Suíça o mundo escolhia no Luxemburgo ainda não tinha falado e me escolhi muito bem não tem aquele espírito de brincar com o Cabo Verde e os Cabo Verde que escolhiam que escolhiam para o melhor artista quem é que escolhiam no Funko Verde e o Cardo Verde Fox no Funaná tradicional quem quer ir Funaná? não corta, corta tem novas músicas, novos projetos tem cinco o Michael Montero tem um que vai ter um clipe ainda é exano 2024? exano ainda, exano tem mais alguns imigração vai ser um LP um single ou um álbum um álbum mesmo? em 10 anos não, já está feito é só para tomar o lançamento para o clipe porque é muito bonito em 71 me migra para Portugal em 77 me migra para Espanha em 80 me migra para França em migração já ficam cansados já está na boa a pessoa estudou como carambola boa dona de Funaná uma que eu gostava boa na boa perspectiva não sei uma turcoza até o fim de ser lembrado de ser lembrado de ser lembrado eu não sei se você não sei se você de ser lembrado não sei se você de ser lembrado a pessoa que é uma turma é uma turma é uma grande alegria para mim Eu não estou a chamar o povo. Eu estou a chamar para mim, com o que não está a fazer, por exemplo, para o meu povo também. A mim, é Cabo Verdeano, aquele trabalho ali é para Cabo Verdeano. Minha gaita, minha cantiga, minha dança, para lembrar. Aquele é uma pergunta que eu estou a fazer sempre, Natura, alguém que vem ali na final. Vou e feliz? Você considera-me um homem feliz? Não, sim. Para morrer, o que eu estou a falar com um homem feliz? Para morrer, não tenho 73 anos, não migra. Seito anos na Portugal, quatro anos na Espanha, 44 anos na França. Trabalha sempre na obra. Sempre não estou chamando de feliz, porque na obra não está cantando, não está cível, não está trabalhando. E... não está me sentindo bem. E me fico feliz, porque hoje, um dia, um dia, ele disse, mas a mim mesmo, quanto eu estou a sentir, que idade, quanto eu estou a sentir gostos, de maneira que eu tenho que corpula. Não está com a mãe de 27 anos, nem que eu tinha 30. Então eu estou a sentir, um espírito, jovem caçou na cabeça para não cadê a tua cabeça não espiritualmente minha corpo força maneira que não está derrindo cara para o nada alguém pegar minha gaita para a toca alguém está dançando está sentindo uma pessoa se calhar mais feliz do mundo nunca está hoje alguém mais feliz que mim não tinha um pouco de diabetes não tive duas operações mas que empeixiam de nada, que as trovas fosse nada não toca não, a hora nem da França quinta, o chefe está falando aqui, a sexta tem que aguentar, então toca na obra pendança não está trabalhando, às vezes na duro, às vezes... hoje eu estou escolhendo, trabalhando mais, mais... idade, que eu pude mais trato em um corpo hoje eu estou trabalhando, para não ficar parado em questão de dinheiro em questão de dinheiro me era formado na França na Portugal me ainda toca ainda ganho dinheiro ainda trabalha na França trabalha todo dia e aí a segunda a segunda que trabalha é de mim? ou quem toma? bom, que trabalha tanto não tem que acabar para receber não tem que acabar embutado não não tem que trabalhar por dia trabalha agora não tem que trabalhar em canto não tem que trabalhar para facilitar que o parede é de canto não tem que fazer esse grande trabalho de meia-noite em carros incrível é uma coisa que está hoje coisas que eu estou falando de boca e pessoas que eu estou idade que eu tenho percursos que eu tenho eu estou falando realmente toda a pessoa é muito ânimo principalmente que é muito mais novo e se tacham essas vidas são difíceis você entende? então é bom falar com pessoas assim mais um mês a mim é grato falar com alguém falar com personalidades e grandes figuras de nossa terra e vou onde certamente também fica na minha memória para morrer não fala de coisas ali que nunca sabia não desmistifica coisas que nunca sabia então não te agradeço por ter estado ali não te agradeço o tempo e não te agradeço o contributo que eu vou dar para o nosso Funaná para morrer o nosso Funaná nunca acabou de morrer e tanto como vou tanto foi Zeca foi Cachás e eventualmente também ser próximos que também sigam e vou onde as pessoas que estão na linha de frente que em China próxima geração com o Zeca Funaná com o Zeca cultura então é bom ter influência é bom ter referência de qualidade na nossa terra e na cultura a boiundês portanto muito obrigado mais um beijo mais um beijo foi um converso e já não sabe toda segunda-feira tem um episódio novo não se subscreve não se partilha principalmente com pessoas que crescem mais sobre coisas de nossa terra crescem mais sobre música que é aquilo que não fala de maior parte das vezes Funaná e é isso não te chega próxima segunda-feira não se... você mesmo é que tem redes sociais não? não então nós mesmos nos jogamos no YouTube ou no WhatsApp se alguém crê choma para um show por exemplo então eu te choma no WhatsApp o WhatsApp é público? é público sim normalmente se alguém pode choma só para chatear também também mas então nós despedimos nós choma para alguém que conhece mermê que nós chate mermê ok Lendim Armando na message na message ah Facebook Facebook Lendim Armando Lendim Armando exato aqui tem a gaita na pete com a fata não está põe na coisa a pessoa se está clica também então é isso muito obrigado até a próxima me carrega a última mensagem de tudo que eu começo é para o flam quanto eu consigo e para o gosto eu trabalho há 33 anos na Batumilla é baixado nunca tem dor de costa nunca tem dor de cotebelo nunca tem dor de doido para muito não gosta dele maduro trabalho marriche o trabalho 33 anos com máquina mas nunca sofre só para muito não gosta que coisa que vou gostar vou prestar para ele poderá o valor e tá geral e linhas põe na cabeça não importa que trabalho quanto trabalha mete amor amor naquele trabalho e te ajudou o quanto acaso nada mais que se crescente até a próxima ok não é não é é não é é eu E aí, e aí, e aí, e aí Não é direito de ser humano, então você tá na comida, André É pecado, é pecado, é pecado, é pecado Olha a mão na mão Olha a mão na vida Olha a mão na mão Olha a mão na rosto 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 Muito bem Ah, velho, velho! Exatamente! Eu tomo, eu não sei! Acho que encantaria! Eu ganho-os-lhe um presente enorme!